Olá pessoal, eu sou o Matheus de Matos e estou aqui com mais um vídeo que é uma continuação de outro que não deu para gravar tudo. Então, eu vou mostrar aqui o Gohan, meus bonecos de Dragon Ball, né? O Gohan, a articulação aqui, ele gira a cabeça, o braço ele não gira tudo por causa dessa manguinha aqui da roupa. Tem aqui a articulação no cotovelo e na perna, ó. Então, eu coloquei aqui até eu não enrolar. Então, aqui agora o segundo é o Gohan, o Pseidin Bia, a mesma articulação do outro. A câmera não foca no rosto dele. A foca deste filho aqui. Com essas duas esferas do dragão, né? Aqui, né? Aqui eu vou mostrar o Vegeta, o príncipe de Saiyajins. Mesma articulação dos outros, só que ele gira o braço completamente, ó. Deixando aqui. Agora o Pico. Mesma articulação também. Só que ele gira o pezinho aqui, né? Deixando aqui também. Aqui também tem o Goku, né? O Son Goku. Mesma articulação do Gohan. Ele é o personagem principal do anime. E o céu, né? Que eu deixei por último. Ele é bem forte. Deixei ele por último também, né? E ele gira o tronco. Mexe os braços assim, ó. Pra cima. Mexe a cabeça também. Olha só o rosto dele, como é bem feitinho. Já vou. A câmera não tá pegando foco. Então tá aqui o céu. Agora eu vou dar uma pausadinha que eu vou pegar o resto dos bonecos. E com a Marvel. Espera aí. Só um minutinho. Eu voltei aqui, né? Tá aqui os super-heróis da Marvel e do turma do Scooby-Doo. Tá aqui o Dragon Ball, né? Eu já mostrei. Só as esferas aqui que eu não mostrei. Aqui tá a esferinha. De quatro esteiras. Que é a do Gohan. Que veio com o Gohan. E aqui é a de três estrelas. Que veio com o Pipo. Vixe, tem um barulho ali, gente. Conversando. Até aqui eu vou começar pela turma do Chaves. Que eu só tenho um boneco. Que é o Seu Madruga. Só tenho uma articulação aqui no braço, né? É o primeiro da coleção do Chaves. Também tá velho. Vou deixar ele aqui no cantinho. Aqui. Tem aqui também uns bonequinhos, olha. Esse aqui é daquele ovo monstro, né? Que bota na água. Com 48 horas ele nasce. Aqui também tem um Pikachu. Pikachu não, né? Pokémon, não sei o nome dele. Foi que veio, eu tirei na máquina. Eu queria o Pikachu, mas saiu ele. Tá aqui, ele veio aqui nessa bola. Vou pôr ele aqui dentro. Tô só com uma mão, né? É meio difícil. Pronto, tá aqui ele. Aqui é a Daphne. Eu mostrei ela em outro vídeo. Aqui não deu pra gravar, né? Aqui o Fred. Bem legal pra brincar, ó. É aqui o Scooby-Doo. Scooby-Doo, cadê você? A articulação dele aqui eu mostrei no outro vídeo. Então, pessoal, deixe like aí nesse vídeo, viu? E se inscreva no canal. É o meu segundo vídeo do canal. E qualquer dia desses, eu acho que eu mando mais um do Gojito, Super Saiyan 3 e do Goku, Super Saiyan 3, o review. Então, tá aí, ó. Tem uma luzinha aqui, ó, que acende no peito dele. Tinha ele ali. E o Salsicha, que é o meu favorito, né, da turma. Ele é o mais engraçado e medroso. Aí. E tem a Velma. A menina é aqui. Legal. E agora vamos pra Marvel. Primeiro eu vou começar pelo Amaranha. Tá com o braço quebrado, né? Eu mostrei no outro vídeo. Só tô remostrando aqui pra quem nunca viu o outro, né? O outro vídeo. Então, aí, ó. Ele aí. Deixei ele aqui deitado, que ele não fica em pé muito. E aqui o Lanterna Verde. A articulação dele aqui eu mostrei no outro vídeo. Também tem a luzinha no peito. Aqui o super-homem, o super-man. Ele tira a capinha de borracha emborrachada. Tem a mesma articulação do Lanterna Verde. E aqui, né, o Batman. Mesma articulação, tira a capa, acende a luzinha, de borracha. E aqui o Capitão América, né? Mesma articulação dos outros. Ele perdeu o escudo. E aqui a Mulher Maravilha, que eu deixei ela por último. Que é a única que vem aqui com acessóriozinho, né? Ela tem articulação aqui, aqui. Só aqui e aqui que não tem. E a espada caiu. Ela vem com essa espadinha, que tem como encaixar na mão. Tá aqui, galera. E esses foram meus bonecos de hoje. Então, mostrei todos nesse vídeo. E até mais. Deixe seu like e se inscreva no canal. Fui!